Tô atrasado aqui pra começar o webbullying. Tô aqui já na minha peça. Eu sei que hoje é a mãe de gata. Eu sei de algumas informações dela. Ela, por exemplo, tá ficando com latino. Tá pegando, sei lá o que tá fazendo. Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. E aí, galera, boa noite! Chutei a porta! Caiu o bagulho, maluco! Ó o contusão no joelho. Estamos começando o webbullying! Eu queria falar com vocês da plateia. Cadê a produção? Sabe o que eu quero? Quero que você ponha um panda. Pode botar. Uma exigência minha. Já que eu não ganho grana, eu quero humilhar os caras que trabalham comigo. É um panda, velho! Fala aí, meu velho. Quantos anos você tem? Dezoito. Tá com quem aqui? Com o meu amigo. Quem é o passivo? Ah, normal. É ele. É ele. Tá ligado que o ativo também é viado. Eu não sei o que fica. Na minha teoria, o cara que come, ele é o mais viado. Porque o que tá dando, às vezes, não tá nem curtindo. O que tá comendo, ele tá de **** com uma bunda de moadura. A nossa convidada de hoje pro webbullying é a mendigata, senhoras e senhores. Fernanda, você usa redes sociais? Meu Facebook é mega desatualizada. Mas assim, WhatsApp... Tem muita coisa, tipo assim, como é que eu posso falar de um termo moleque ****? Vem assim? Não. Quantos seguidores você tem no seu Instagram? Um milhão e oitocentos. Você manda muito? Não, assim... É muito boa. Óbvio que ela manda. Não, mas é de vez em nunca. Pra quem você pode falar? Pro meu ex-gatinho. Ele é famoso? Não. Ah, tá. Imagina que maravilhoso. É o latino, cara. Falando no latino, deixa eu falar, sai um boato aí que vocês estavam... É que assim, ele tem essa fama de pegadora e todo mundo acha que toda mulher que chega perto dele, ele tá pegando, entendeu? Só que agora, de tanta galera ficar falando, a gente tá nem mais falando, tipo, estragou até a amizade. A gente malha junto, a gente às vezes sai junto. Às vezes transa, mas não é. Ó o celular da mendigata. É um celular de mendigo, ele troca por duas pedras. Quem é Gabriel? O meu agente de viagens, que pega... os... 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 o negócio de avião com o celular. Matagem. Por que você fechou com isso? Você tá indo pra onde? Eu vou pro Rio. Gabriel, mudança de plano. Não, pelo amor de Deus, eu vou trabalhar, velho. Partiu Ibiza. Duas pessoas. Eu e latino. Para! Você tem o latino no WhatsApp? Tenho. Oi lá. Não é assim que você chama ele, né? É o Ilá. É velho, você chama ele? Tudo bem. Bateu saudades. E a saudade é que nem maré. Usa isso na sua música. Já que você gosta de copiar. Não vou escrever isso não. Iris fisioterapeuta é essa pessoa. É a minha fisio. E o Love? Ela perguntou. Tô com o outro. O meu. O que quem tá falando é Alexandre. Você tá mandando mensagem pra minha mulher. Vaza. Senão eu vou arrebentar. Eu sinto que você mora, seu bosta. O cara vai ficar maluco quando receber isso, velho. Alexandre, você tá confundindo as bolas aí, irmão. Te conheço. Sei que mulher também você tá falando. A Fernanda, a Fefa, você. Conheço eu vou te faz tempo, minha amiga. Ela tá com o **** na mão. Tá me tirando, irmão. Vi as mensagens aqui. Eu tô sabendo o que você tá dando em cima da minha mulher. Tô eu, Kleber Bambang. A gente vai chegar na tua casa. Você tem grupo? Tenho. Da minha família. Quem é aquele ****? Meu primo. Não gosto de você. Você é babaca. Tadinho. Vou mudar o nome pra... Separei do latino. Pior que eu não sei nem voltar. Vai ficar assim pra sempre. Acho legal dar satisfação pra minha família. Bambang, bem dotado. Que horror, meu pai veio. Pai? Nada a ver. Esse é seu pai? É. Oi, pai. Desculpa. Pensa. Leandro, estilista. É um cara sem camisa. Muito bom ser um estilista e não ter roupa. Legal. Ai, ****. Preciso de um acessório que nunca uso. Calcinha. Latino ficou uma fera. Hashtag Bambam. Nada a ver. Deixa... A pessoa entenda. Não sai de lá não. Que bonitinha. Tô indo... Ela é fofa. Pro... Legendários. Latino me arrumou. Sou eu... E o macaco. Fazendo um programa. Vai ser bom... Pra mim... E pro macaco. Tá doida? Te roubaram, né? Devola o celular dela. Babaca. Caraca. Caraca. Tá. Manda uma teta. Pra mim... Delícia. Manda... Uma... Teta. Fefa, você vai vir em agosto pra Ibitinga. Tem nada a ver. Dá pra perceber que ela fala assim normalmente. Galera, tô nem aí, ****. Pessoal, tá legal, Fefa. Ibitinga, fechou? Vou amanhã pra Ibitinga. Rola me receberem no aeroporto? Não tem aeroporto. Nossa. Esqueci que essa bosta não tem aeroporto. Seu pai, primeiro de abril, né? Seu pai é mó legal. É, meu pai é ****. Primeiro de abril. Ainda tô com latino. E se eu tivesse um filho com latino? Tu tá louco. Você aceitaria ou me expulsaria da sua vida? Tô triste pensando nisso. O que o seu pai acha? Tá louca? Mas se eu tivesse um filho do latino? Tá louca? O latino é uma ótima pessoa. Vamos ver. Ah, tchau. O estilista manda um áudio. Vamos lá. Você quer fugir do seu pai, né? O problema é o macaco, né, pai? Ele é um estilista. Vamos ver. Ele deu um áudio, um áudio. Mas você fala um... Um acessório pra substituir uma calcinha? Queria alguma coisa. Não ri. Tipo Lady Gaga. Uma carne. Seu pai, seu pai. Só não é momento de casar. Temos nossos projetos ainda. Me conte mais. Jeff, Jeff. Jeff que tá desesperado. Morou com a lá então, irmão. Deve tá loucão, tio. Manda seu endereço. Tô indo comprar uma arma. Vou matar você. O cara ameaça assim, pelo WhatsApp. Jeff é **** digitando. Digita ****. Olha o cara. Era pra ser mó treta. O cara no final mandou... Vou mandar um emoji. É guerra de emoji agora. Bobô. Leão. Macaco. Samanta é gostosa? É. Samanta. Abriu vaga de paniquete. Você toparia? Leandro estilista. Leandro estilista. Tipo aquele figurino de carne que é aluno. Palcatra. Latino viu. Vi que visualizou. Calma. Você tá tensa, calma. Me responde, Lala. Cara, você tá muito mal mesmo. Calma, relaxa. Ele visualizou, às vezes ele tá com o macaco pulando e não quer falar. Carado, eu sei que não é a Fê. Quem é? Sou eu, bola de fogo. Manda uma teta. Para quê? Ah, tá bom. É bola de fogo. Manda, não sei. Cara, posso clicar no seu palmo? Ai, que medo. Eu tô com medo. Eu também tô com medo. Mas seu pai mandou a ****. Imagina, não é? Clicar desenvolvimento, colocar desenvolvimento da sua carreira, saber que você escolheu um dia, o pai vai apoiar. Mas não é o momento. Seu pai é mó legal. Pai, me ajuda a escolher um homem. O que você acha do bola? Olha, Samanta. Gordinha desse jeito, qual foi a erva que fumou? Toparia, lógico, mas tem que emagrecer muito. Quando é que vão chamar? Manda uma foto de como você tá. Leandro estilista. Então, amor, é só eu pegar uma calcinha, né? E costurar carne nela. É isso? Tá assim que você fala? Sim. Tem como começar agora? Seu pai. Seu pai. Não, pelo amor de Deus, né filha? Bola não. Não se come carne onde se ganha o pão. Falando em carne... Tô pensando em usar uma calcinha de carne. Quem é má? É o irmão do lutador. Você pegou ele? Não peguei. Olá. Essa semana... Ai, gente... Me apareceu uma coceira. Ai, que horror! Ah, mano! Ô, aqui do lado, velho! Ô, tá tirando, meu! Claro que ele vai pensar de mim, meu! Você tá com coceira também? Mari Gonzalez. Hã? Burger. Ah, que sou muito lerda. Que gorda. Só pra... Samanta. Samanta mandou uma foto maravilhosa. Samanta, tá uma merda, né? Estou voltando novamente, só que faz apenas uma semana. Dá pra ver. A Páscoa foi boa, hein? Sou pai. Como ficou a questão da venda do carro? Vendi. Pra comprar maconha. Quem que eu posso voar do pânico? Alguém tem alguma ideia? Bolinha. O mano que participou aqui comigo, vem aqui. Salve. Salve, viado. Você acha que ela falaria assim com ele? Rolê... Rolê... Rolêzinho. Precisa ter alguém alfabetizado aqui na plaza. Rá, rá, rá. Você que quer comer, né? Tá desesperado. Rá, rá. Dando risada. Tá ou não? Hashtag latino. Nada a ver. Deixa a luz. Vamos sair hoje. Partir um motel maluco. Não tem como a pessoa fazer isso. Pitocas malucas. Ah, maluco, desce. Vai embora, na moral. F*** maluco. Você sabe xavecar homem, hein, velho? Que o cara topou. Sério? Mesmo? Tem Curitiba? Tem Curitiba? Claro, vamos. Sumiu. Tô em Curitiba. Bora sair agora. Me pega. Tô na Batel. É um bairro lá. F***. Claro, tô em casa. Vou me trocar. Tem como você levar uma cueca de carne? Bolinha. Chama o latino. Viado seu c***, cabelo podre. Vagabundo, podre é seu c***. Eu acho que o nível baixou, né? Bolinha mandou áudio. Meu c*** é podre porque eu não enfiei ele em você. Pai. Bolinha falou que sou podre. Vou botar o seu pai pra falar com o Bolinha agora. Novo grupo. Se resolve aí. Pai, Bolinha que está copiado. Acaba de me chamar de DST. Fala com ele. Por que você tá me colocando em grupo? Tá querendo me enfiar nas suas surubas, né? Olhe! Samanta tá mandando foto pra cá. Tá com verme, linda? Estou de dieta ainda. Engordei muito, Fê. Mas eu volto, tadinha. Tem hora que o anjo fica, velho. Um verme grande aqui. Aqui eu estava legalzinha. Nossa. Fiquei de c*** duro. Ai, gostou. Manda um nude. Ai, que absurdo. Olha o seu pai com Bolinha. Manda esse filho da c*** se f***. Não respeita ninguém. Fala, Bolinha. Aqui, José Carlos, pai de Fernanda. Boa, papai. Te amo. Seu pai é da máfia, maluco. Bolinha saiu do grupo. Mó medo, velho. Leandro estilista tá ligando. Que momento maravilhoso. Pode vir na voz. Pode vir pra voz. Ô, Leandro, tudo bem? Produtor do Pânico. Como é que você tá, rapaz? Tudo bem? Beleza. Aqui é Radarres do Pânico. É o seguinte. A gente vai fazer uma matéria amanhã com a Fernanda. E a gente gostaria de uma carne. Na calcinha. Que é pra fazer a brincadeira lá do Rottweiler. Você já assistiu, né? Aham. E a gente precisa de uma carne. Mas aí vocês vão usar amanhã? Amanhã. Mas pode produzir semana que vem pra gente usar amanhã? Que horas? Que horas? Nove e meia. Uma calcinha. Uma calcinha de calcatra. Pode botar lá recheado. Do jeito que botar orégano. Faz o jeito que você quiser aí. Beleza. Beijo, tchau. Você vai usar uma calcinha de coisa aí. Ah, o pessoal da nossa produção produziu uma foto. Vamos botar na família então. Que é isso daqui, ó. Partiu viralizar. Que mancada, cara. Passa pra geral. Hashtag chupa macaco. Mandei. Senhoras e senhores, palmas pra Mendigata. Que participou do Hebb Bully. Desculpa as brincadeiras. Lembrando que eu vou estar aqui toda sexta-feira, 11h59, com o Hebb Bully aqui no Teatro Frecaneca. Obrigado pela participação e presença de vocês. Muito obrigado, plateia. Valeu, São Paulo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!